O cara não peve, não peve, não peve Matei um Matei um Matei um Matei, matei Peguei Rocks, peguei Rocks Tá, é 3, é 3 Tá Toma, toma Toma, toma Tropei, tropei Eu vou apetar, guys Tá Tá Eu que tenho uma, vou apetar a outra Quer que vai pelo gás? Vou apetar a outra Eu que tenho outra Eu que tenho um, 200 Mais 200, casinho, 3 e 2 Até uma, até uma, até uma Tem que descer, tem que descer Um de vida Zero met, zero met Tô dando muito medo nele Tem que descer Tem que descer Até, até Let's go